Bacalhau! Pratos saborosos. Comeu o coelho, comeu o leão e agora comeu o bacalhau bem corradinho. É, o Baraonas que é recebido com grande festa em Mossoró. Muito feliz, muito feliz mesmo. Festa para seu Etevaldo, ex-jogador. Relembrar um tricampeonato estadual na década de 60. Pra mim, eu estou vendo no tempo que eu jogava. Era a maior satisfação e a maior alegria que eu sempre fui vencedor. Festa até para Vascaíno. Vamos festejar. Também para o atacante quarentão, com uma comparação, Cícero Romário. Eu acho que é só os gols mesmo, porque fisicamente não tem nada. Comparar pode, já comemorar. Nós temos trabalho amanhã de manhã, as pessoas já querem entender. Se terminasse o campeonato hoje, não havia problema. Mas seguimos em pleno campeonato e temos que, domingo, segunda-feira, estarmos inteiro. Difícil é conter esses sorrisos, essa alegria, a euforia dos atletas. Tudo aqui é tricolor. Opa, quase tudo. No futebol, a cidade se divide em dois times, Potiguar de Mossoró e Baraunas. Mas parece que hoje aqui não teve divisão, não. Mossoró é Baraunas. Vim elogiar o time da cidade, né? Merece o elogio, porque fez bonito no Rio e principalmente tirou o Vasco da gama, né? É, o Leão não deu moleza, não. Colocou o Vasco no chinelo. Ela até apareceu. Mas para o torcedor, não é que deu zebra. O Leão é que chegou com força máxima. Abocanhou a vaga e deixou a sua marca. Abocanhou a vaga e deixou a sua marca.